Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito de uma reportagem que saiu lá na Variety falando a respeito do Snyder Verso, do Zack Snyder, da nova chefia da Warner Bros. Discovery e principalmente o possível arrependimento da empresa por ter trazido a versão do Zack Snyder de Liga da Justiça à vida. Então, vamos lá! Então pessoal, só trazendo um panorama geral para alguém que possivelmente não sabe muito a respeito desse assunto a gente viu em 2017 o lançamento da Liga da Justiça, que era um filme do Zack Snyder, mas que foi terminado pelo Joss Whedon o filme que era para ter mais de 3 horas e meia, 4 horas, foi reduzido para somente 2 horas e não só isso, dessas 2 horas que sobraram, eles modificaram muita coisa eu diria que metade dessas 2 horas era nova, criado pelo Joss Whedon muitas conversas, muitas piadinhas e etc foram incluídas para tornar uma versão mais cinematográfica de acordo com a Warner, de acordo com Kevin Tsuchihara, que na época era o chefão ali dentro da Warner só que o filme foi um fracasso gigantesco o filme fez pouco menos de 700 milhões de dólares nas bilheterias para um filme que muitas pessoas falavam, calma, os Vingadores são bonitinhos e tudo mais só que vocês vão ver, quando a Liga da Justiça chegar, o primeiro filme dos Vingadores fez 1.5 bilhão a Liga da Justiça fez menos de 700 milhões então, claramente o plano da Warner não funcionou nem um pouco a Liga da Justiça ficou bem aquém das expectativas e logo que esse filme foi lançado, já começaram os protestos o Zack Snyder apoiou também esses movimentos, o Zack Snyder não ficou na dele falou, não, deixa os fãs ele apoiava os fãs estarem brigando pela versão dele muitos atores se juntaram, inclusive o Jason Momoa, o Henry Cavill, a Gal Gadot ajudaram a pedir essa versão do Zack Snyder começaram a surgir muitas controvérsias envolvendo o Joss Whedon principalmente com o ator que interpretou o Cyborg e muitas outras controvérsias também no set de filmagens e assim por diante, o bigode do Superman que foi de longe a piada do ano, né, de 2017 porque eles chamaram o Henry Cavill pra fazer algumas refilmagens e o Henry Cavill não podia cortar o bigodão que ele tava usando pro filme Missão Impossível então, acabou, eles tiveram que fazer efeitos especiais por cima do bigode foi realmente uma confusão gigantesca só pra depois disso, eles terem que refazer tudo que eles refizeram com o Zack Snyder então, eu queria só explicar pra vocês não ficou claro, né, do que a Warner se arrepende como eu disse, a Variety soltou, né no meio de uma grande notícia, não foi nem o foco da notícia deles mas no meio de uma grande notícia, eles falaram que alguns executivos, pelo menos, não dá pra gente afirmar que foi a Warner como um todo mas alguns executivos se arrependeram, né, da versão do Zack Snyder só que eu não sei se isso é exatamente uma crítica à versão do Zack Snyder ou se é também uma crítica a tudo que a Warner fez nesse período será que eles se arrependem só da versão do Zack Snyder? ou eles se arrependem da forma com que eles trataram tudo? da forma com que eles se desesperaram depois que Batman vs Superman foi mal recebido, né o filme foi mal recebido, eles já começaram a se desesperar já saíram boatos na época que eles iam mandar o Zack Snyder embora eles deixaram o diretor ficar mais um tempo só pra depois ele ser demitido, pra eles trocarem pelo Josh Whedon ainda se aproveitando de uma tragédia familiar, né que tinha acontecido na vida do Zack Snyder uma tragédia terrível, né, que aconteceu com ele a Warner acabou se aproveitando dessa situação pra tirar o diretor da jogada então tudo foi muito mal feito pela Warner obviamente em outra gestão, né a gente tá falando da Warner da era AT&T então acho que muitos executivos atuais não tem muito problema em criticar as decisões que foram tomadas por outra gestão, né é muito fácil quando você tá numa nova gestão você criticar o que aconteceu na gestão anterior e eu acho que parte do arrependimento vem disso também né, porque foram decisões ruins que foram tomadas envolvendo esse filme obviamente o Josh Whedon parecia a escolha ideal ele tinha feito dois filmes dos Vingadores só que os filmes dos Vingadores em termos de tom não tem nenhuma semelhança, né quase com o que o Zack Snyder tava criando dentro da Warner e principalmente que os fãs estavam gostando mesmo que nem Homem de Aço, nem Batman vs Superman tenham sido grandes sucessos mas então quais são os fatores que podem ter gerado essa insatisfação da Warner com o resultado do Snyder Cut? na primeira posição, pelo menos pra mim eles esperavam, né, que os fãs que estavam raivosos com a Warner com a DC que fossem ficar satisfeitos com a versão do Snyder Cut eles acharam que todo mundo ia ficar aplaudindo ó, a Warner é demais mas não foi isso que aconteceu toda a boa vontade dos fãs foi direcionada pro Zack Snyder e muitos fãs continuaram odiando a Warner continuaram criticando a Warner porque aí começaram a surgir as comparações entre a versão do Zack Snyder e a versão do Josh Whedon e aí os fãs ficavam olha como a Warner é burra trocou o Zack Snyder pelo Josh Whedon que fez essa porcaria então parece que virou uma bola de neve mesmo depois que a versão do Zack Snyder saiu os fãs continuaram criticando a empresa e mais do que isso, né, eles citam inclusive aqui vocês imaginem que esses fãs da Warner criaram uma barreira em volta deles e ficaram pedindo o Snyder Verso quando a Warner deu mais poder pra esses fãs digamos assim eles fecharam mais ainda essas paredes porque agora eles sabiam que eles tinham poder eles sabiam que eles conseguiam convencer a Warner a fazer os projetos que eles quisessem e eles já começaram a pedir Restore the Snyder Verso então depois de passar anos pedindo o release da Snyder Cut né, a Warner achou que aquilo ia acabar com o assunto automaticamente virou o Restore the Snyder Verso muitos fãs continuaram pedindo, né pra continuidade desse universo do Zack Snyder então a Warner, eu acho que ficou um pouquinho insatisfeita nesse sentido porque isso acaba atrapalhando os planos futuros da empresa você vai trazer um novo filme as pessoas vão criticar porque isso não tá acontecendo porque a gente não tá vendo uma continuidade da Liga da Justiça porque a história ficou meio caótica, né porque a gente não tá seguindo uma linha de raciocínio então acredito que isso acabou pegando a Warner de surpresa eles não esperavam que essa controvérsia fosse continuar depois do lançamento da versão do Zack Snyder até dá pra gente alegar que o Snyder Verso continua vivo, né porque a gente ainda tem o Jason Momoa a Gal Gadot o Ezra Miller pelo menos por enquanto, né o filme dele ainda vai ser lançado então de certa forma o DNA do Zack Snyder ainda tá ali dentro mas pelo menos pelo que o Jim Lee falou pelo que os executivos tão falando a gente não vai ver uma continuidade dirigida pelo próprio Zack Snyder isso não é nenhuma grande surpresa principalmente depois dos resultados de Batman vs Superman de Homem de Aço e da Liga da Justiça do Zack Snyder porque mesmo dentro da HBO Max, né o filme não saiu nos cinemas não saiu nas salas de cinema e na HBO Max, né como aconteceu com todos os filmes de 2021 o filme foi lançado de forma solo lá dentro da plataforma de streaming e mesmo assim perdeu feio pra outros filmes como Godzilla vs Kong como Mortal Kombat e assim por diante é até surpreendente a gente falar que um filme do Mortal Kombat bateu o filme da Liga da Justiça do Zack Snyder o segundo fator que não dá pra gente ignorar são os custos financeiros todo mundo isso eu entrei em várias discussões aqui no canal porque eu falava não tem nem a pau, né que essa versão do Zack Snyder tá prontinha as pessoas falavam que a versão tava prontinha ali num armário dentro da Warner que bastava eles pegarem e colocarem ali que tava pronto e eu falei várias vezes aqui que não era esse o caso que eles teriam que terminar o filme e foi isso que de fato aconteceu eles não tinham feito a pós-produção provavelmente não tinham feito muito da trilha sonora e aí eles tiveram que investir pelo menos 70 milhões de dólares que foi o valor revelado entre efeitos especiais pra finalizar o filme fizeram cenas extras, né trouxeram os atores pra gravar mais algumas coisinhas então o custo financeiro ficou muito alto sim, eles venderam Blu-rays aí, né eles venderam edições especiais lá na Europa enquanto a HBO Max não existia então eu até acho que eles conseguiram recuperar grande parte desse investimento com certeza o filme foi responsável por trazer muitos fãs da DC pra dentro da HBO Max então eu não acredito que tenha sido um total fracasso financeiro eu acho que o maior problema pra Warner é justamente o fato dos fãs não terem dado o devido crédito a ela por ter finalizado o filme pelo menos é isso que eu sinto, né ouvindo aí o que os executivos estão falando eles queriam conquistar a boa vontade do público e eles não conseguiram porque os fãs continuaram xingando a Warner e defendendo o Zack Snyder e eu acho que a Warner também pensava o seguinte bom, mesmo que eles sejam fãs do Zack Snyder eles são fãs da DC em primeiro lugar eles gostam do Zack Snyder porque ele fez o Homem de Aço porque ele fez Batman vs Superman mas eles são nossos fãs antes de mais nada e na verdade parece que acabou invertendo o Zack Snyder depois de muita campanha depois de toda essa interação com os fãs parece que os fãs se tornaram mais fãs do Zack Snyder do que fãs da DC propriamente ditos e eu acho que isso também acabou pegando o estúdio um pouquinho de surpresa eu adorei a versão do Zack Snyder não diria que eu adorei, né porque é um filme muito longo tem momentos que eu não gostei mas eu diria que no geral é um ótimo filme, né se a gente comparar com a versão que chegou do Joss Whedon que realmente ficou bem ruim, né os efeitos especiais do Superman ficaram terríveis eu não discordo da decisão de terem feito o filme eu acho que nem a Warner discorda que o filme do Zack Snyder é muito superior ao filme do Joss Whedon eu só acho que se a gente pegar do começo ao fim tudo que transpareceu desde Batman vs Superman eu acho que a Warner realmente se arrepende da forma com que eles fizeram as coisas e eu acho que eles se arrependem de tudo que foi feito não só do lançamento do Snyder Cut então pessoal agora como sempre eu gostaria de saber de vocês o que vocês acham desse assunto vocês concordam, né que a Warner tem que estar arrependida de lançar o Snyder Cut vocês acham que não o que vocês acham a respeito desse assunto e como sempre digam aqui nos comentários curtam o vídeo e se inscrevam no canal valeu e nos vemos em breve tchau